Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Renato Soete. Muitas pessoas me pedem para trazer a interpretação de uma música de Caetano Veloso chamada Sampa, que não tem nada de hermética. A palavra hermética quer dizer fechada, de difícil compreensão. Não é, não. Sampa quer dizer São Paulo. E Caetano narra nesta música a primeira impressão que ele teve quando ele chegou nesta cidade chamada São Paulo. E é assim. Alguma coisa acontece no meu coração Vê. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada... Às vezes eu fico tentando mostrar É o acorde que as pessoas querem Eu não sou o canhoto Por eu colocar a câmera de frente Parece que eu sou o canhoto, mas eu não sou o sudesto Eu nada entendi Ele está querendo dizer Quando eu cheguei por aqui, em São Paulo Nada entendi Da dura poesia concreta De tuas esquinas Porque São Paulo é concretismo Prédio, 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 prédio E ele vinha da Bahia Lugar de praias E mais bucólico, vamos dizer assim Da deselegância discreta De tuas meninas Isso aí é problema dele Com as meninas Ele diz que as meninas de São Paulo Ele as achava deselegantes Mas discretamente deselegantes Ainda não havia para mim Rita Lee A tua mais completa tradução Ele conhecia Rita Lee Dos Mutantes, é óbvio Mas ele não traduzia Não entendia bem o que significava Rita Lee Aquele pessoal do rock Dos Mutantes Que estava ali em São Paulo Tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza É Pidão e Avenida São João Olha Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Quando ele viu São Paulo de frente Ele não viu o rosto dele A expressão daquele baianinho Que veio de lá Santo Amaracho Chamei de mau gosto Que vi De mau gosto De mau gosto Porque mau gosto Meu Deus Só tem concreto aqui Ele faz um julgamento de si mesmo É que Narciso Acha fio O que não Oh meu Deus Eu não tenho microfone sem fio Gente, desculpa Não deu para comprar ainda Vida de músico é difícil É que Narciso achar feio O que não É espelho O que é Narciso? Narciso Dentro da mitologia É aquele que ele Se amava a si mesmo Ele se olhava Na água No espelho E falava Eu sou lindo E etc Ele fala Eu que sou Narciso Ele está falando Fazendo uma crítica a ele mesmo Narciso Acha feio O que não É espelho E a mente Apavora O que ainda Não é mesmo Velho Nada do que não Era antes Quando não Somos mutantes E focha Um difícil Começo Afasta O que não Conheço E quem vem De outro sonho Feliz Cidade Ele vinha De outro sonho Feliz Cidade Cidade Para ele era outra coisa Aquelas coisas lá da Bahia Mais simples E etc Aprende de pressa A chamar-te De realidade Ele falou Essa é a realidade Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso O avesso De tudo que ele Achava Ser cidade Do povo Crítica social agora Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que é Dinheiro E destrói Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe Apagando As estrelas É São Paulo E a mente Apavora O que ainda Não é mesmo Velho Nada do que Não era antes Quando não somos Tantes Papais E foste Um difícil Começo Afasto Que não conheço E quem vem De outro sonho Feliz De cidade Aprende de pressa A chamar-te De realidade Já falei Essa parte Porque és O avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue E destrói O dinheiro Ergue Coisas belas E destrói também Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe Apagando as estrelas Ele não conseguia ver As estrelas E é difícil Ver as estrelas Se você tiver Por exemplo Em São Paulo Naquelas avenidas Principais Eu vejo Surre os teus Poetas De campos e espaços Quem? Poetas Mário de Andrade Aquela gente Que fez o modernismo Tu és oficina De florestas Oficina de florestas Floresta artificial Teus deuses da chuva Panaméricas De Áfricas utópicas Túmulo do samba Mais possível Ele está chamando São Paulo De túmulo do samba Repetindo Vinícius de Moraes Vinícius de Moraes falava São Paulo é o túmulo do samba Mas é óbvio que não Porque nós tivemos A Dona Irã Barbosa Meu Deus E tantos outros sambistas Maravilhosos Mas o carioca Tinha essa coisa E o carioca E o baiano Dizia Túmulo do samba Mais possível Novo quilombo De zumbi Aí ele vem E novos baianos Passeiam Na tua garota E novos baianos Te podem curtir No amor Por quê? Novos baianos Estavam sempre doidões Para eles tudo bem Eles não iam perceber Nada disso Aí ele lembrou Dos novos baianos Muito interessante E novos baianos Te podem curtir Numa boa Sem questionar Como ele questionava Agora vamos tocar a música Para você Porque é uma peça Rara E uma peça De rara Beleza Poética Estética E musical Tá bom? Agora vamos lá Trocando aqui O microfone Sem fim Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João É que quando eu cheguei Por aqui Eu nada entendi Da dura poesia Concreta De duas esquinas Da deselegância Discreta De duas meninas Ainda não havia Para mim A tua mais completa Tradução Alguma coisa Acontece No meu coração Que só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João Eita 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 Fiozinho Quando eu te encarei Frente a frente Não vi O meu gosto Chamei de mau gosto O que vi De mau gosto Mau gosto É que Narciso Acha feio O que não Espera E a mente apavora O que ainda não é mesmo O pé Nada do que não era antes Quando nós somos Mutantes E foste um difícil começo Afasta o que não conheço E Quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque é o avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo O prínimo Nas filas Nas merdas Para velhas Da força Da grana Que anda Destrói Quais as belas Na feia Fumaça que sobe, apagando mais estreito Eu vejo os sonhos de teus poetas, campos, espaços Tuas oficinas de florestas, teus, deuses da chuva Panamérica de africais, utópicas, túmulo do samba Mas possível o novo quilombo do zumbi E novos baianos passeiam na tua garota E novos baianos podem curtir numa dor Panamérica de africais, utópicas, túmulo do samba Mas possível o novo quilombo do zumbi E novos baianos passeiam na tua garota E novos baianos te podem curtir Novos baianos Então está aí, Sampo, como muitos pediram para dar essa interpretação literária É o impacto de uma pessoa que vem de Santo Amaro, se não me engano O Caetano é lá da Bahia E dá de cara com São Paulo e todas as suas construções Os seus prédios e aquela selva de pedra Todo mundo que vai em São Paulo Vindo do Rio de Janeiro também Sente isso, eu senti também pela primeira vez É diferente Mas é o São Paulo É onde está ali É a cidade mais próxima de Nova York Onde está o dinheiro do Brasil, etc, etc Onde rola tudo Mas é uma selva concreta de pedra Diferente daquele sonho de cidade De quem vem da Bahia e de outros lugares assim Onde as coisas são mais bucólicas e naturais Com praias, etc, etc, etc Tá bom? Eu sou Renato Suete E essa foi Interpretando a Música Sampa De Caetano Veloso Uma linda peça musical Grande abraço, até a próxima Tchau 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 Tchau